Olá Divinas, é o seguinte, eu vim falar pra vocês que tá rolando um concurso natural, natural, concurso cultural concurso cultural, valendo o novo Enê Pelúcia da Embeleze, que é esse aqui, tá? As regrinhas são muito simples, você vai precisar curtir o Instagram, né, o meu Instagram, arroba Divina Beleza o link clicável vai ficar aqui embaixo, no box de informações, curtir o Instagram da Embeleze o link também vai ficar aqui no box de informações, e se inscrever no canal da Embeleze, tá? que eu vou deixar também aqui embaixo lá na foto oficial que está no meu Instagram, tá bom? arroba Katia Nelaine Divina Beleza, vai estar a foto oficial do novo Enê Pelúcia sorteio foto oficial, lá você vai marcar, curtir a foto e marcar 3 amigas, tá? então, recapitulando seguir o nosso Instagram, Katia, arroba Divina Beleza, o link vai ficar aqui embaixo seguir o Instagram da Embeleze e se inscrever no canal da Embeleze lá no meu Instagram, na foto oficial, na foto do Enê Pelúcia Premium você vai marcar, curtir e marcar 3 amigas pronto, você já vai estar participando do concurso, é, concurso cultural eu falo natural, tô com isso na cabeça concurso cultural, tá? patrocinado pela Embeleze é válido para todo o território nacional e o prêmio vai ser enviado pela Embeleze, tá bom? o sorteio começa hoje, né? o concurso cultural começa hoje, tá? e vai até quinta-feira que vem eu não tô me lembrada agora qual é o dia quinta-feira que vem, não tô me lembrada o dia eu coloco aqui no rodapé do vídeo, tá? começa hoje, quinta-feira, dia 7 e termina na quinta-feira que vem tá? eu não tô me lembrada qual dia que vai ser, quinta-feira que vem eu não tô me lembrada, tá bom? mas eu vou colocar aqui no rodapé do vídeo então, corre lá, participe, tá bom? e é isso aí, recado tá dado, tá bom? fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí